As compras pela internet, cada vez mais populares, envolvem um processo complexo até a entrega do produto. O responsável por essa organização é um profissional em alta no mercado, o especialista em logística. E a demanda das empresas é tanta que existem cursos específicos para formar mão de obra qualificada. Veja no segundo capítulo da série Profissões do Futuro. Andréia sobe na caminhonete, ajeita o banco de motorista e, em segundos, está trafegando pelas ruas de São Paulo. Desde o aquecimento econômico dos últimos dez anos, o aumento de consumo e de consumidores transformou uma equação aparentemente festiva em problema. Vender mais? Tudo bem. Mas como entregar logo o produto que se vendeu? A operação logística hoje é uma das operações mais complexas do ponto de vista empresarial. Tão complexa que foi para a sala de aula e se transformou em um dos cursos mais procurados nas faculdades de tecnologia de São Paulo. Nós temos cursos com 12 alunos por vaga. Luiz é um desses alunos. Aos 47 anos, em metroviário A20, resolveu estudar o que, segundo ele, representa uma arma na batalha do dia a dia por novas conquistas. Assim como logística foi uma estratégia de guerra, hoje acho que essa guerra continua. A alta competitividade do mercado precisa de profissionais que dominem. E dominar hoje representa quase garantia de promoção nas empresas do setor. Elas não têm uma quantidade significativa de mão de obra qualificada, ela é obrigada a promover rapidamente os profissionais. Hoje eu sou assistente, eu estou alçando um cargo de analista operacional. Se Natália sonha crescer na carreira, esta empresa, da motorista Andréia, lembra? Só pensa em se expandir. Quatro ou cinco anos atrás nós operávamos um único terminal em São Paulo. Hoje nós operamos seis terminais. Fazemos no país inteiro cerca de 75 a 80 mil entregas por dia. Nove horas da manhã todos os carros já estão na rua. Mas para que carros como o da Andréia estejam na rua, é preciso planejamento. É preciso logística, que organiza o sistema desde a chegada do produto a ser distribuído até a entrega dele ao cliente. Para isso, passa por algumas mãos. Aqui, no caso, eu vou tratar a documentação. Eu vou girar um pré-roteiro. Santa Ifigênia, Santa Ifigênia. Aí essa parte aqui a gente pega e manda para o controlador, tá? O que você faz, Edson? Eu separo as cargas e carrego no carro. O Edson te entrega, você assina alguma coisa ou é só colocar para dentro? Não, aí eu tenho que esperar o meu controlador liberar as notas para não sair pela rua, né? Todas as entregas que a Andréia fez pela manhã foram monitoradas e vêm diretamente para esse terminal. Aqui a gente tem o caminhão dela aqui. Nesse momento está parado porque ela terminou as entregas da manhã. E se a gente trocar de tela, a gente vê todo o roteiro que ela fez pela manhã, por todos os lugares onde ela passou. E isso com qualquer caminhão no Brasil. Positivo. Nós temos aqui mais de mil frotas e nós temos aqui passo a passo o roteiro de cada frota. Se tiver um carro no Acre entregando, você vê aí? Sim. Dá para se ver então porque a logística pode ser considerada uma das profissões do futuro e, claro, do presente. Tchau. Tchau.